É que se aqui essa mamala a policia não vai entrar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É que se eles tentarem entrar hoje a bala vai comer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer ou vai matar? Oh! 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 Vem série! Vem, 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 vem Tão tá, tão tá, vem com nóis, vem com nóis, vem com nóis Fistarinho É o vermelhinho, sabe mano que esse time é no beat Cê tenta que hoje cê moscou Ele acha mesmo que na minha frente é um bom oponente Mas hoje você tem uma toca pro speed flow Leque, leque, eu tô na tex Sabe, né mano, fazendo sepeita track Você acha mesmo que tu encaixa no beat Que eu tô comandando a seed Na verdade, independente desse tempo em você sou Mas sabe que sai com uma maçã Mas você promete pra bicicleta, mas vai sair na lona Tá ligado, mano, no final das contas do gat Desse puta aí como pode falar Na daca, tô de quebrado, não tem quadrada Eu tô demonstrando que realmente é uma boa rima elaborada Ele fala, fala, mas não faz Ele fala, fala, mas não faz Porque esse cara nem sagaz Sabe que eu sou mais eficaz Hoje, felizmente, você saiu correndo os copos atrás É que você é o Diogo, é moleque bobo Sabe que aqui eu sempre prospero Tu aprendeu comigo, então todo mundo ataca por 2.0 Tu sabe que é só elaboro pra elaboro Que eu tô na batida, cuida da minha vida, sabe? Mano, eu vou sentar isso, burro, vou assando tipo Dom Cacu Saca, esquiva, você pode vir tentar a sorte Sabe, mano, que eu tô na doutrina Mas eu topei um milhão de vezes a morte Por cada um esquina Aprendi contigo fazer flow, tu quer sonhar Quando eu fazia devagar, você já quer acelerar O seu flow é tão cansado, tão chatinho de escutar Minha mãe já até cantava Trago no meu DNA Oh, o bagulho é doido Não preciso dizer Fazer esse flow, já tinha Dizer se o que é clichê Eu nunca te mosquei Russando improvisado Eu já falo Fraimburgo Tu é Moscou, sou Tenezburgo Mano, hoje você não sabe o que diz Que que cê quer falar Pô, nunca dá raiz Eu não vou moscar, meu mano Mas eu sigo no Brasil Se eu moscar lá na Rússia Cê vê o coração que é frio E o Joe faz o rap Droga um bep ou trio Tô te respondendo Mas esse é o culto pavio Você me ensinou, meu amigo A rimanca é muito rara Professor que é humilde E não joga as coisas na cara E aí, família? E aí, barulho pra batalha! Mais barulho pra batalha! É isso, é isso, é isso, família Começando por quem terminou Vamos voltar direitinho, família Presta atenção aqui Para de conversar aí, porra É isso, começando por quem terminou Que acho que o Diogo foi espelhar o barulho Mão pra cima Jay Glock E aí, família? Na moral, ao invés de vocês ficarem conversando Enquanto eu tô pedindo a votação Presta atenção e voto Tá ligado? Eu vou pedir de novo aqui Só pra ir pela dinâmica certa Tá ligado? Vamos fazer isso, família Os MCs precisam do público Jay Glock Diogo É isso, pô Custa nada, pai Jurados 3, 2, 1 É isso, Diogo Primeiro round, família Round 2 Fight E aí, geral, como o prazo? Me levanta a mão geral aí, mano Tomara que caia o bombefe Não foi, mas de boa Se você busca um bom lugar Saiba o que você achou Isso é batalha do quê? Batalha do metrô Se você busca um bom lugar Saiba o que você achou Isso é batalha do quê? Batalha do metrô E vem no wow Wow Wow, batalha em calé Vem no wow Se eu busca um bom lugar Um lugar Diogo achou Posso já apelidar A batalha do metrô Tem vários lugares ruins Que tão são periferia Juntamente com os playboys Que sugam a energia Eu tô longe disso, mano Deus me protege em meio dia E o acordar da noite Quem me protege é uma guia O que cê faz rap Eu transformo em poesia Já cansei desse esfolxato Mano, isso não é rataria Pra dizer que é um melhor E virar no beat Dizer Ou desenvolver Que pode até ensinar Eu tô cansado Desvagabunda Acho que isso tudo pode até impressionar Eu vou te ensinar O ponto RCT Que muitos olha com certeza Mas nunca vão copiar Por isso que eu sou a revolução Meu parceiro quando saiu Da 060 pra improvisar O que que acontece Quando você me olha Cê troubou o Diogo Vermelhinho e amarelo Solta esse beat Deu no chão Manda minha punch Cê conhece a roça Porque é essa jossa E eu mato esse cara Sobradinho dos melos Ele quer que solte o beat Achando que é direito de resposta Outro sabe que é maroto Sabe, mano, que aqui eu demonstro Que tudo é escroto Ele fala que tá cansado No flow, mas eu vi do esgoto Pra demonstrar que o sorriso É do improviso E eu sempre mantenho maroto Pô, sabe que ele quer tentar Mas não vai conseguir nada Fala, fala do playboy Fala, fala do playboy Mas na verdade resume em nada Você pode ter certeza Que eu sempre solto minha voz Manda um salve Playboy se veste igual Então faz é igual Mas não sai com nós Pô, você que toma Se queimar, toma Como eu te disse Que disse, me disse Você tá falando que meu flow Simba a mesma chatice Ele pega no beat do drop Sabe, mano, que eu tô aqui no sapatinho Então pega esse beat do drop Eu vou jogar ele de latim Então tenta, fi Sabe que hoje cê toma Piquete Esse cara, cara, fala muita merda Tá ligado, cuidado, caqueta Porque você é vice de internet Sabe, mano, que aqui O bagulho Eu não sou marionete É insasore Eu sigo só sarrando Pra esses caras Que não tem tete-a-tete E aí, família Tem que gritar todo mundo Quem quer terceiro round Pra barulho na batalha Ah, tem jurados, família Jurados, pode, pai? Jurados, três, dois, um Terceiro round na casa, pai Quem começa? Eu tenho a vibe Eu tenho a vibe Vem, 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 vem Primeiramente, com licença Pra chegar aqui no vagão Alô, Sam Bombaia Alô, região São dois que não, são três que faz a improvisação Alô, Sam Bombaia Alô, região Primeiro, ô Pode deixar que eu já viro, reviro Você pode ter certeza que eu paro e me expiro No olhar de cada um, vejo o último suspiro E é nesse suspiro que eu já paro e me expiro Engadilho, que eu sei de onde eu vim Mas pode ter certeza, vou do início ao fim Mas sabe, mano, que os moleque é bem de praça BRCC até o caralho, eu sou do lado norte Cinco baú pra dar na tua casa Cinco baú vai pegar, mas cinco é dez voltar na rima Agora o Diogo diz a Tina Cê tá ligado que eu uso minha adrenalina Falo até de suspiro, eu sou suspiro Doce de festa junina Amigo, cê tá ligado e hoje eu te quebro Cê sabe que agora é o estádio a nicotina Cê falou de cinco baú é o caloro O que é o baú do cinco contra o baú do tesouro Contra o baú do tesouro e a questão do X E foi correndo no tesouro sair infeliz Cê pode ter certeza, é o champanhe Quando cê encontrar o tesouro, descobre que ele é tua mãe A minha mãe é meu tesouro, mas isso não é invisível Bagulho é muito doido, ela sempre foi incrível Minha mãe me aceitou, sendo inadmissível Me mostra o X das questão, que eu te mando pro Y É X, 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 F's Tentation Mas a tentação sempre foi manter esse freestyle Cê pode ter certeza de tanto X, X, X Volta lá seu infeliz, o seu trabalho é online Meu trabalho é online, eu incentivo Meu trabalho é online, percebi olho ao vivo Falo até de online, eu bebo uma Triscoff MC Diogo, ele é russo, tu é off, off, off Ha, off, 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 que luxe É off, 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 pra MC Calfetute Você pode ter certeza que é desse jeito Off, vai beber All Lost, toma dois tiros no queixo Bebi All Lost, mas eu falo por favor Você sabe, meu amigo, isso é batata do metrô Eu bebi Lost sem K.O Eu bebo Lost, mas aqui eu nunca fui o perdedor E aí, família, quero ver geral, hein Barulho pra batalha Vai barulho pra batalha Começando por quem terminou, quem acha que o jogo foi superior Barulho, mão pra cima J-Glock É isso, jurados, 3, 2, 1 É isso, é isso, J-Glock, próxima fase Muito barulho, muito barulho, muito barulho Aê, papo reto, nem preciso falar isso, tá ligado Mano, ano passado fez um ano incrível, tá ligado Ganhou 100 batalhas aí E continuou se mantendo com um dos melhores do nosso estado Demorou, é isso, ele é um monstro Tamo aí